E aí galera, todo mundo 100% atualizado? Então beleza, então vamos lá participar do bolão e ver quem acerta mais Irei colocar aqui o jogo no simulador do Bomba Pet e também iremos verificar se o game consegue acertar o resultado da partida, beleza? Conta aí com a participação de todos, até mais É nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer E fecha com o Bomba Pet, sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu vejo com a equipe Bomba Pet E aí E aí E aí E aí E aí Você que se liga na Globo Aqui na cabine da Globo eu estou absolutamente privilegiado Tem o Júnior, tem o Juninho Pernambucano e tem o Arnaldo César Coelho Na medida em que o jogo for se desenvolvendo, eu faço o primeiro contato com eles Você vai curtir na Globo Fez o corte Romero Camacho 15 do primeiro tempo Vai ficando com a bola Não é tão absurda a posse de bola em relação à diferença, né? 55 a 45 Entrega mais à frente Mais uma roubada de bola Fala com o Romero Foi para o chão, é falta sobre ele E aí, Arnaldo Falta para cartão Uma coisa é chegar atrasado Outra coisa é parar o ataque com uma falta Bateu para o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL LASO GOOOOOOOL 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 Paulo André Camacho Gflanzen G perché I.O.R.O.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.E.A.R.O.R.I.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O O Roger. Dá um chutão lá pro ataque Dá um chutão lá pro ataque Jadson E a bola vai saindo em lateral É um pouco cruzamento Chega rasgando e tirando Tira dali Chutão lá pro ataque Bola em profundidade Chutão lá pra frente Toque de cabeça Momento em que apita Fim de papo no primeiro tempo O resultado é justo até agora Foi melhor no primeiro tempo Foi superior E sai no primeiro tempo Com a vantagem merecida Bola rolando Está valendo Começa Depois de 20 minutos de intervalo Pra que tudo isso? Tudo bem Os caras descansaram um tempão antes Mas eu digo isso porque O tempo regulamentar é pra ser respeitado Tanto pra você que tá em casa Bateu O chute saiu meio mascado Mas tinha o endereço certo Bateu direto Bateu direto Fagner Fagner Bola com o Romero Bola tocada Jonathan Mais uma bola longa Jadson Paulo André Deu uma rifada de bola E a falta Bateu direto 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 Lúcio González. Romero. Conseguiu trabalhar bem. Olha o cruzamento. Jonathan. Tentou aprofundar. A bola é boa. Um levantamento. A bola é boa. 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 Roger. Paulo André. Lúcio González. 31 minutos. O jogo vai ficando cada vez mais nervoso nesse finzinho. Lúcio González. Chutando lá para o ataque. Bateu para o gol. E é só tiro de meta. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Meu vivo. A vivo no app. Banche agora. Futebol na Globo. Peli fica mais интересно. Teto final. Chega. Teto final. Tapeco. o Roger o Wagner condição é boa pode clarear para o chute bateu para o gol teve uma chance de ouro para fazer o segundo Bateu! O que é isso? O que é isso? É uma chance daquelas que está todo mundo em casa dizendo Não pode perder um gol dentro Toque de cabeça! Gol! Roger O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma chance daquelas que está todo mundo em casa! É uma chance daquelas que está todo mundo em casa! Jadson Roger Jadson Roger Um chutão lá para o ataque Lúcio Gonzales O juiz olha para o relógio Levanta os braços e apita! Jadson O que é isso? A torcida já chegou E o meu time já... TALY 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 TALY